Bom dia, sou Inácio Agulhão e vou falar das portagens das autostradas portuguesas. O melhor lugar para começar a falar desse tema é cá na Praça de Espanha de Vigo, em Galiza. Por que vai ser o melhor lugar para falar das portagens em Portugal? Eu vou explicar. O susto cá, detrás de mim, é que começa a Avenida de Madrid, que chama-se assim, porque era a estrada que tradicionalmente conduzia em direção a Madrid. E também a estrada que, no Conselho do Corrilho, permitia virar à direita e conduzir em direção a Portugal. Mas quando essa estrada foi construída para ser autostrada a finais dos anos 90, o nudo viário mudou. Eu tive a descoberto dessa posada quando fiz uma viagem ao Algarve no ano 2000. Saindo tudo direito por essa valida, ao passar o Conselho do Corrilho, continuasse em direção à fronteira portuguesa. E diga-se direitamente com a autostrada de portagem A3, em direção a Braga e Porto. E depois, com a autostrada de portagem A1, em direção a Lisboa. Portanto, essa avenida bem poderia renomear-se a Avenida de Lisboa. E a lenda de Lisboa ainda continua-se, pela ponte 25 de Abril, em direção a Setúbal e a Algarve. Estamos a falar do principal eixo de comunicações de Portugal. A contostrada de portagem, operada por Bristos, que atravessam o país de norte e a sul. Além do eixo principal de comunicações de Portugal, Portugal System, existem outras, muitas autostradas que fizeram-se depois. Estas autostradas, muitas delas foram de graça, mas com um passo de tempo, viraram de portagem. Inicialmente conhecidas como as custas, que significam sem custo para o utilizador. Mas agora, quase todas, é questão de portagem. Em Portugal, há cinco formas de pagar as portagens. O primeiro método de pagamento é o pagamento de cabine. Mas em Portugal, há uma diferença. Nas autostradas, que são as antigas, escute. Este método não está disponível, habitualmente. Provavelmente, este facto, com relação com que estas autostradas foram planejadas para ser de graça, e tenham muitas entradas e saídas, e seria difícil tirar a rentabilidade delas, situando pontos de pagamento em todas estas entradas. As outras quatro formas são todas de portagem eletrônica. A portagem eletrônica indica-se pelo seguinte sinal de trânsito. A portagem eletrônica inclui registrar as matrículas dos veículos por câmeras. As autostradas, que eram escute, total ou parcialmente, e agora são autostradas de portagem eletrônica, são as seguintes. A 4, a 17, a 22, a 23, a 24, a 25, a 28, a 29, a 41 e a 42. A segunda maneira é o pós-pago. Sou disponível no caso de automóveis de matrícula portuguesa. Estamos diante de uma loja do CTP, que é, junto com as lojas do Agente PISOP, um dos ciclos que é possível fazer o pagamento das portagens eletrônicas. E cala-se que são as lojas do Agente PISOP, pois muitas lojas e também bares que têm esta forma de pagamento, identificada por este logótipo. Por exemplo, supermercados Coviram, vir cada loja e identificar a matrícula do veículo, tendo a ser a partir do segundo dia após o passo pelo ponto de pagamento. E este dia é sábado ou domingo, passa para segunda-feira. E a partir deste dia tem cinco dias para fazer o pagamento. A terceira forma é porque pago o cartão. Este é mais barato, é um cartão de cinco euros. Temos o cartão e temos que rascar o código oculto. Agora que sabemos o código do cartão, pegamos o telenovo e enviamos uma mensagem SNS ao número do telefone de Portugal, com prefixo, mais 651922-5989-69 e como texto, CTTCD, passo asterisco, matrícula do veículo, asterisco, passo, código. Código para ir tudo junto. Dois minutos depois, vai chegar ao telemóvel uma mensagem de confirmação. A quarta forma de pago é o pago por vía verde. Esta é consigo em lojas de vía verde como esta do Porto, que está cá detrás. Instala-se no carro um dispositivo que custa entre 25 e 27 euros e meio, como o qual, cada vez que se passa por uma portagem, gera-se o cargo correspondente que vai se carregar na conta bancária num banco português. A quinta forma de pagamento, conhecida por e-citou, está disponível somente para veículos de matrícula não portuguesa. Consiste em associar um cartão bancário, um mastercard ou visa à matrícula do veículo. O custo inicial é de 60 céntimos, aos que se vai acrescentando o preço das portagens pelas que o veículo vai passando. A final do período de 30 dias, a importância acumulada é carregada no cartão bancário. Esta forma de pagamento é só possível de conseguir nos postos de portagem especiais que somente servem para este fim. Estamos nos seguintes lugares. Na 28, na área de serviços de Ana do Castelo. Na 24, a 3,5 km da fronteira española entre Chávez e Berim. Na 25, a área de serviços de Alto de Leónil. E na 22, em Vila Real de Santo António. E na 24, a área de serviços de Alto de Leónil.